Na tarde de ontem, quarta-feira, compareceu no oitavo pelotão de bombeiros militar, aqui em Januária, uma criança do sexo masculino de 5 anos de idade, acompanhada pelos pais, apresentando um dedo estrangulado por uma porca cestavada. Os pais não souberam explicar como o fato se deu, e o objeto confeccionado em aço estava preso no dedo indicador esquerdo, sendo que os pais já haviam realizado algumas manobras no sentido de retirá-lo, porém sem sucesso. Os militares, munidos dos materiais necessários, empregaram as técnicas específicas e efetuaram em segurança a extração da peça. O corpo de bombeiros orienta que, nos casos de objeto preso ao dedo das mãos, deve-se elevar o membro acima da cabeça para diminuir o inchaço. E se não conseguir realizar a retirada do item, não espere muito para buscar ajuda. Ligue 193.